Bom, gente, eu conheço o Marcelo desde o tempo em que o pessoal não sabia nem falar o sobrenome dele. Era fresco, era freixó, era leixo. E o Marcelo foi se construindo, era uma vocação de vida, até superando o Tecarte. Aquele que falou, cogito ergo sum, penso, logo existo. O Marcelo, na sua história de vida, ele completa e supera isso. Se a gente pudesse colocar uma legenda ali no Marcelo, poderia ser a seguinte, penso nos outros, logo existo. O Marcelo é símbolo da solidariedade.